Fala galera, tamo de volta aqui no canal com mais um vídeo E esse é mais um Fórmula 1 2022, tamo aqui Vocês pensaram que eu fosse falar baixinho, catinho, calminho, né? Ah, pô, inferno! Aqui, vamos lá! Sem rodeio, sem brincadeira, sem zoeira A gente vai começar agora a corrida, que são 14 voltas Grande prêmio de Miami Previsão do tempo no finalzinho da corrida, que vai fechar o tempo Tá então, nublado Desenvolvimento continua as mesmas coisas Aqui nós temos Peraí, eu tenho que dar um jeito no pessoal do chassi Tá então, em termos de pesquisa e desempenho nosso, tá ótimo Nós temos aí Uma boa colocação E vamos pra... Vamos começar aqui a pista Porque tamo na pole E em seguida, quem vem... Em quinto, tá Ayrton Senna Então existe a possibilidade de termos aí Uma viradinha aí no pódio, né? Vamos ver Bem-vindos ao Autódromo Internacional de Miami Lar do Grande Prêmio de Miami Esta pista empolgante circunda o Hard Rock Stadium Lar dos Miami Dolphins da National Football League Com ótimas oportunidades de batalhas roda-roda Dezenove curvas Cinco vírgula quatro quilômetros de comprimento E com velocidades esperadas de duzentos e vinte e dois quilômetros por hora O Autódromo Internacional de Miami Com certeza vai criar oportunidades de ultrapassagem Tá, essa primeira... Eu não lembro do 2021 ter Miami Então, é a primeira vez A apresentada no grid de hoje É Carlos Sainz na pole position E Nunes completa a primeira fila Continuando com o grid, nós temos Leclerc Verstappen O Ayrton Senna E Pérez Hamilton Russell Norris E o Fernando Alonso Ricardo Ocon Kevin Magnussen E Gasly Bottas Tsunoda Gwanyu Jo E Mick Schumacher Vettel Stroll Albon E Nicolas Latif Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos pra pista Onde as preparações estão em andamento A maior parte do... Das equipes é... Os carros... Os carros correm juntos Vamos continuar dessa forma E tentar outra chegada Entre os dez primeiros Então eu falei com o pole Mas eu errei, né? Eu estou em segundo Mas está ótimo O negócio aqui é dobradinha Está só uma meia volta Está bom isso aqui Eu não vou mexer Nossa, cara Eu saí Melhor que sente Sai pra lá Fechei no lado Fechei no outro Joguei pra lá Joguei pra cá E... Estamos na frente O carro está relativamente mais pesado Que o dele Tá Mais Mais Saí Já Nos o cara isso que é briga o nosso que tá vindo atrás e tá se aproveitando aqui na situação toda cena e ele largou em quinto já pegou a quarta posição e ele já passou não tinha passado aquilo é claro que eu fui sem também não foi que ele não foi nem é só que ele ficou patado que é tipo assim a gente não tem carro né nossa cara o que que o que que ele fez não fechava fechado direito a hora da troca de pneus você vai usar os médios e o vestágio tá fora da corrida e aí 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 Eu não ligo de ser mais rápido Na próxima volta Eu não ligo de ser mais rápido 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 O Ayrton está vindo para a parada dele. A mecena está saindo. Passei. O Ayrton está nos boxes. O Ayrton está nos boxes. Eu não consigo ver quem está na frente. Você está na quarta posição. Quarta posição. Ayrton à frente. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus médios novos. Estou atrás. A diferença de tempo do carro de trás é de 1.4 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Ok. A diferença de tempo para o líder, 17.6 segundos. Essa foi a nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Oito voltas para a cabana. O carro de trás entrou no box e colocou médios. O carro de trás com pneus médios. O carro de trás com pneus médios. Coisas. O carro de trás. Coisas. бол dete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Você joga o pneu, vamos botar assim, primeiro eu vou, não, eu tomo na frente, eu vou com o pneu macio, né? O máximo que dá, depois a gente troca pelo pneu duro. Aí né, primeira troca de pneu você já bota logo duro na corrida 100% que você roda, dá mais volta. Tem equipes aqui que eu já vi aqui que vai três, quatro, vai quatro vezes, né? Aí você vai, aí você vai, aí você vai, vai, vamos botar aí, aqui vai quatro vezes no, 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 troca de pneu. Você com o pneu duro você vai, você vai, você vai, você pula uma troca. E você pode botar, né, duas fases com o pneu macio. Você pode começar com o pneu macio Troca pro pneu duro E no final você vai pro pneu macio A maior parte do pessoal Tá indo pra quarto com duas trocas de pneu médio Então o tempo que você economiza é muito alto E mesmo assim E mesmo assim Hamilton tá em quarto lugar A maior parte do pessoal A maior parte do pessoal E sempre fazendo aquela corvinha errada É porque eu vi meu bico detonado né Temos em torno de quatro voltas de combustível E aí 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 O saco 3 segundos de punição aqui Quer dizer que eu teria que terminar 3 segundos acima do segundo lugar Essa é a sua última volta Última volta da corrida Para manter a vitória Para manter a vitória E aí 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 Ah tá um pouquinho em tempo A gente pega aqui na última volta Então aqui estamos, um fenomenal grande prêmio de Miami O que você acha que deu a vantagem a ele na competição hoje? É basicamente o mesmo, quase com o mesmo capacete Se fosse no 1 Era o mesmo capacete Mesmas cores no 2021 Tanto um piloto excelente, quanto um carro incrível É quando se vê resultados como os de hoje Os três pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes Enquanto seguem pro pódio nessa Que foi uma vitória muito merecida por eles Engraçado que em termos de avanço A Mercedes sempre foi lá em cima E não sei que Tem o melhor carro Mas não Rebotaram assim de uma maneira que não está dando sorte Então vamos rever a classificação dos pilotos Nunes aumenta sua liderança no campeonato Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Pra mim é Nunes Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico Foi muito bom de assistir Vamos falar dos construtores Os atuais líderes continuam a ampliar a liderança no topo da classificação Bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve Vamos ver aqui Classificação Estamos com 125 pontos O Sainz está com 75 O Sainz subiu para terceiro colocado com 58 pontos E empatou com o Pérez Ele deve estar ganhando em termos gerais de classificação Nós estamos com 183 pontos na equipe Eu já tinha assumido, né? Eu abri a vantagem 52 pontos no segundo colocado com os construtores É isso aí Grid da sessão, vamos lá Ah lá, o Hamilton saiu de médio Ele saiu com o Sainz, mas foi de médio para o Nossa, cara Esse aqui foi horrível Médio para o duro Ah lá, incidentes Na primeira volta A minha colisão com o Sainz Ver se está pensando em falha mecânica Bom, mas logo na segunda volta Gaslit sumou da colisão E na última volta Eu tive um corte de curva É isso mesmo Tá doido, gente Isso aí Tá doido, gente Tá doido Tá doido Tá doido Umas duas impromissões Eu terminei a corrida Nós tivemos o pódio Ele não Terminei na frente dele Ele não Fizemos o tempo de volta melhor do que o dele E aí 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 Cara, acho legal Que a reprodução Perfeita, cara Da A gama De todos os treinos Eu sempre perco Eu sempre tenho dedução De pagamento É isso que eu não entendo O que que eu tenho que fazer Pra não ser dedu Ser deduzido Tá bom Galera, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu E aí